As Casas Barqui apresentam No Tempo de Noel Rosa A verdadeira história de Noel Rosa contada pela primeira vez no rádio Apresentando as melhores músicas do filósofo do samba Recordando episódios interessantes e autênticos em sua vida Numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida Grande orquestra e coro tubi Com que roupa, eu vou com que roupa que eu vou Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa Confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui Especializadas em tecidos ingleses Linhos, tropicais e casimiras Casas Barqui, em dois endereços Avenida Rio Branco, sem esquina da simpatia E rua 7 de setembro, 72, edifício Gainley No Tempo de Noel Rosa, é um programa de Almirante Boa noite, ouvintes do meu Brasil Prosseguimos hoje em nossa série de programas Contando episódios ocorridos no Tempo de Noel Rosa Temos recebido as mais gratas impressões sobre essa série de programas Impressões que constituem a melhor recompensa ao nosso trabalho honesto de pesquisa Para que seja aqui relatada somente a verdade Agradecemos aos nossos ouvintes que têm manifestado E muito especialmente a aqueles que nos têm enviado suas colaborações Narrando fatos relacionados com o filósofo do samba Nesse setor, temos que fazer um agradecimento especial a Hélio Rosa O único irmão de Noel Que além de seus informes, tem prestigiado este programa com a sua presença em muitos deles E vamos prosseguir hoje contando coisas Do tempo de Noel Rosa Já vimos no último programa que o batuque, a batucada Os assuntos enfim relacionados com o samba E mesmo o próprio samba Eram preocupações dominantes em 1930 E que nem mesmo Noel se livrou de tais influências Pois que em sua primeira composição no estilo carioca Seu primeiro grande sucesso, o Conque Roupa Lá estava a citação ao samba no estribilho Conque Roupa Que eu vou, Conque Roupa Que eu vou Pro samba E você me convidou Lembrem-se, Noel pertencia ao bando de Tangarás Aquele mesmo conjunto que com a gravação do Napavuna Fizera desencadear a grande onda de interesse Pela percussão dos surdos, das cuicas e dos tamborins Nós do bando, que naquele particular Andávamos ainda na febre das originalidades Resolvemos então, em fins de 1930 Criar outra inovação rítmica de repercussão igual a do Napavuna E olhem que quase conseguimos E com a evocação que iremos fazer daqui a instantes Muitos de vocês saberão que estamos falando a verdade Não menos verdade É que a elegância da roupa não depende somente da perfeição do corte Mas também da qualidade da fazenda Ao escolher o tecido para sua nova roupa Procure as Casas Barqui Importando diretamente de sua casa matriz na Inglaterra As Casas Barqui oferecem casimiras, linhos e tropicais A preços incomparáveis Casas Barqui, na esquina da Simpatia Avenida número 100, esquina de Ouvidor E também 7 de setembro, 72, edifício de inglês No intuito de apresentar novidades E sem dúvida também visando apontar um fácil instrumental de percussão Ao alcance de qualquer um nos dias de carnaval Nós do bando de Tangarache Concebemos então uma música Em cujo acompanhamento entrariam somente latas Latas de todos os peitinhos Vasilhas de todos os tamanhos Recipientes sonoros de todos os tipos E de todas as aplicações caseiras Com os direitos adquiridos pelos sucessos anteriores E ainda mais com a queda do tabu nas gravações do instrumental de percussão Não se esboçou na fábrica de discos Odion A mais ligeira reação àquela ideia atribuída E num certo dia de novembro ou dezembro de 1930 O estúdio da Odion, na cúpula do Teatro Fênix Se viu invadido por uma batelada heterogênea de latas Havia de tudo entre elas Latas de goiabada, de marmelada, de biscoitos De conserva, de mantimento, de querosene, de banho, etc Entre elas ressaltava certo vasilhame de folha Revestido de ágata, com asas O sensílio doméstico de intimidade E que iria constituir a charada do bisco Afinal tiveram início as provas E foram então escolhidas as latas que melhor se destacavam na gravação Uma de goiabada, uma de criolina, uma de querosene E o tal vasilhame No bando só Henrique Brito, o violão, não cantava Os quatro restantes se incumbiram então de anunciar cantando O instrumento que empunhavam Instrumento que durante sua apresentação Deveria figurar em primeiro plano E assim se fez Como justificativa do uso de latas Inventou-se na hora uma pequena cena como o entrói do disco E nela são ouvidas as vozes de João de Barro A minha e a do saudoso maestro Eduardo Souto Que era na época diretor de gravação das fábricas Odion e Parropon Para que vocês identifiquem a voz do grande Souto Nesse sketch picaresco Tomem nota É a voz que diz a seguinte fala nesse sketch da introdução Pandeiro nada Lá tá véia, tá aí a beça, pessoal Mas para não tirar a curiosidade dessa evocação Vamos deixar que vocês ouçam esse disco relíquia Em que se apresentam destacadamente as vozes dos quatro cantores do bando de tangarás Na seguinte ordem A minha, a de Noel, a de Alvinho e a de João de Barro Pessoal, vamos fazer uma patucada? Vambora Mas cadê pandeiro? Pandeiro nada Lá tá véia, tá aí a deça, pessoal Isso mesmo Vamos fazer um batuque lá, tá véia Vambora O que diz na lata, pessoal Cantando o primeiro verso Lá venho eu Empunhando uma lata de goiabada e fazendo com que a lata apareça Vem agora aí, Noel Rosa, empunhando a sua lata de querosene que soa perfeitamente no disco Vem agora o terceiro Alvinho, batucando numa latinha de creolina Todo mundo vai batendo Lá lá tá véia e todo enferrujado Ando bem desinfetado Só porque minha menina O meu tamborim foi feito De lata de creolina E por último Aí vinha o compositor João de Barro Com o instrumento ouvintes que é a charada do disco Foi no entusiasmo daquelas aventuras rítmicas Foi sob a aura de popularidade que crescia sobre o bairro de Vila Isabel Em virtude dos repetidos sucessos musicais que o bando de tangarás lançava seguidamente Aquele conjunto de amadores Formado de rapazes das mais distintas famílias do bairro Como diziam certos jornais Que Noel concebeu o seu primeiro brado em favor da Vila Pedimos agora a boa atenção dos ouvintes para que sintam toda a exatidão de certa frase Que dissemos num dos primeiros programas dessa série Quando afirmamos que foi o samba Napavuna Que deu origem a série de músicas com que Noel levou seu bairro às culminâncias da fama Prestem bem atenção Primeiro saiu o Napavuna Vieram depois todos os sambas que já relembramos no último programa Fechando a raia aquele plagiário na gamboa Isto tudo para o carnaval de 30 Pois logo em 1931, um ano depois Noel surgia com o seu Eu Vou Pra Vila Primeiro elogio que fazia seu bairro E no Eu Vou Pra Vila Lá está na primeira estrofe A citação dos sambas que o antecederam E que fizeram o autor saltar na defesa daquele recanto amado da capital Lá está amigos, vocês poderão ouvir no disco Na Pavuna tem Duruna Na camboa gente boa Eu Vou Pra Vila A curiosa gravação, porém, deixa entrever uma faceta da personalidade de Noel A qual já mencionamos também nessa série É que antes de se revelar compositor Noel se esmerava em ser solista de violão Em 1931 Tão forte era ainda sua inclinação para os solos Que apesar de termos no bando de tangarás O executante exímio que era Henrique Brito Noel fez questão de que na gravação de sua música Que ele confiara a mim Fosse ele o solista da introdução E no seu estilo inconfundível de executar o pinho Indicou logo num dos nossos primeiros ensaios Esta introdução que aqui vai ser reconstituída ao violão Pelo nosso dedicado colaborador Hélio Rosa, irmão de Noel Que tão bem assimilou a forma característica de Solar Do filósofo do samba Na gravação do Eu Vou Pra Vila Não quisemos deixar de pôr em prática Mais uma de nossas inovações ou experiências no terreno dos instrumentos de percussão No Napavuna havíamos empregado instrumental variado e heterogêneo No lataria tínhamos usado somente latas Pois no Eu Vou Pra Vila apresentaríamos somente dois pandeiros E a este som alacre de batinelas de dois pandeiros Que vocês irão ouvir ritmando a nossa velha gravação do Eu Vou Pra Vila Não tenho medo de pampa Na porta do samba Eu sou bacharel, sou bacharel Andando pela bar do gata Onde eu fui em Delegada Foi na Vila e Delegada Foi na Vila e Delegada Entra agora a embaixada do gata Não tenho medo de pampa Na porta do samba Eu sou bacharel, sou bacharel Andando pela bar do gata Onde eu fui em Delegada Foi na Vila e Delegada Na Pabuna tem Duruna Na Gamoa a gente voa Eu Vou Pra Vila A voz do samba é da coroa Já saí de piedade Já mudei de cascadura Eu Vou Pra Vila Pois quem é bom não se mistura Não tenho medo de pampa Na porta do samba Eu sou bacharel, bacharel O percal aristocrate é um artigo tão fino que até parece lindo E entretanto seu preço é mais baixo que do cretone Apenas 68 cruzeiros É a melhor oportunidade, senhora, para fazer uma boa compra A senhorita que está noiva não perca esta chance O percal aristocrate Exclusividade das casas barqui Está a sua disposição na esquina da simpatia Onde estão sendo apresentados também os melhores artigos para cama e mesa Linhos belgas e irlandeses estampados e em cores originais Jogos de linho bordados para cama e mesa Entre outras ofertas de verdadeira simpatia Chamam a sua atenção para as vitrines da casa barqui Na esquina da simpatia Avenida 100, esquina de ouvidor Foi assim, pois, com Eu Vou Pra Vila Que Noel iniciou a grande obra em favor de seu bairro É oportuno agora Já que vamos poder ir pouco a pouco Exibindo as mais antigas composições do inspirado autor Recordar músicas que nenhum de vocês positivamente Será lembrança de que pertenceram a Noel Pois não são recordadas hoje em dia Lembremos, por exemplo, as músicas que ele apresentava para o carnaval de 1931 Qual de vocês saberá, por exemplo, que naquele carnaval Noel entrava no páreo em parceria com Lamartine Babbo Apresentando uma marcha que chamava Aberturdo E que em parceria com Glauco Vianas Outra marcha intitulada Dona Emília que era assim Sai da frente, Dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família Sai da frente, Dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família O nosso bloco vai a todas as batalhas Pra ganhar muitas medalhas E se houver muita concorrência E se houver muita concorrência Eu trago prêmios da violência Sai da frente, Dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família Sai da frente, Dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família Sai da frente, Dona Emília O nosso bloco tem cordão de isolamento Pra parar mal elemento E a Dona Emília anda desfeitada Porque não entra na batucada Sai da frente, Dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família Sai da frente, Dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família A dona Emília foi pedir por compaixão Pra penetrar meu coração Mas eu não quero essa tagarela Porque ela samba lá na favela Sai da frente, dona Emília Que o nosso bloco só tem gente de família Após aquele carnaval, Noel continuou a produzir E suas primeiras músicas se diferenciavam radicalmente das últimas que escreveu Era até então um camarada alegre E naquele período em que pertenceu ao bando de tangarás Foram notáveis algumas pilhares suas que revelavam seu gênio folgazão Seu espírito de crítica se aguentava Assim, quando naquele ano Entrou pela primeira vez em uso a hora de verão Com o avanço de uma hora nos relógios Mudança essa que se operou às onze horas do dia três de outubro Noel, compositor pertiníssimo Escreveu a propósito dois sambas De versos cheios de humorismo e de ironia Chamava-se um deles Que horas são? E tinha esse estribilho Eu venho agora Saber a hora Que o ponteiro está marcando no relógio da senhora Eu venho agora Saber a hora Que o ponteiro está marcando no relógio da senhora A música desse samba se perdeu Mas nós não queremos que vocês deixem de conhecer essa crítica cheia de pitoreços Os versos eram assim O meu relógio é de ouro brasileiro Trabalha bem sem a corda Sem ter vidro nem ponteiro Em minha casa surgiu hoje uma briga Meu credor usa a moderna E eu adoto a hora antiga Eu venho agora Saber a hora Que o ponteiro está marcando no relógio da senhora O carioca perdeu a calma e a paz A hora pulou pra frente e a nossa pulou pra trás Mas eu agora já gostei deste brinquedo Para me vingar da hora janto três horas mais cedo Eu venho agora Saber a hora Que o ponteiro está marcando no relógio da senhora Minha mulher sempre quer me dar pancada Quando eu olho o mostrador do relógio da empregada E eu danado com intriga e com trancinha Arranquei hoje o cabelo do relógio da vizinha Eu venho agora Saber a hora Que o ponteiro está marcando no relógio da senhora O outro samba chamou-se por causa da hora O samba do horário E em seus versos lá estão expostos os problemas de vida Que foram alguns dos tormentos que atribularam o grande compositor Meu bem 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 É ainda de 1931 uma das mais célebres produções de Noel E que o colocou em curiosa situação como intérprete Pois que depois dele ninguém mais conseguiu superar seu savoir-faire ao cantar o original samba Trata-se do mais que famoso gago apaixonado Que queremos que vocês ouçam na própria interpretação de Noel Que gravou o samba em disco Columbia Música Mumu mulher em mim que fizeste um estrago Eu de nervoso estou torcificando o gago Não só posso com arro crueldade Que a saudade E de mau maldade Vivivo sem a paz Tentei ver pela deste murmurifundo E que já virou Vá, 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 gague, 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 gague Só, 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 só porque sou sofrecido Tu, 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 tu Tens um pouco o coração que se fingiu Já então, como se disse antes, Noel se voltava insistentemente para os humildes, especialmente para os tipos populares, o que foi, aliás, preocupação permanente daquele coração bondoso que certamente avaliaria a felicidade de todas pela pequena dose de felicidade que desfrutava. Daí, empregar seus recursos de poeta, de músico, no sentido de exaltar o valor dos pequeninos, dos que nada significavam na descontrolada palpitação de uma grande cidade. Por isso escreveu, então, o incomparável samba João Ninguém. Hino àqueles que passam pela vida sem se fazer notados, àqueles cujo estoicismo é a sua coraça para as desvidas, àqueles que, na sua infelicidade flagrante, são mil vezes mais felizes do que tantos que aparentam um bem-estar enganoso. Aracide Almeida, a grande intérprete de Noel Rosa, que tão bem sabe sentir suas compulsões, vem aqui cantar para vocês o João Ninguém. João Ninguém, que não é velho nem moço, come bastante no almoço, pra se esquecer do jantar. No vão de escadas, fez a sua moradia, sem pensar na gritaria, que vem do primeiro andar. João Ninguém não trabalha e é dos tais que jogam sem ter vintém e fumam liber de ovais. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João Ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, sem seus amores também. E muita gente que ostenta a luz de vaidade, não goza felicidade, que goza João Ninguém. Deus abençoe a Это A. Amém. João, ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luz e vaidade, não goza felicidade e goza João ninguém. Você escolhe o tecido, sarja, azul marinho ou frescor, liso ou listado, na cor que mais lhe agradar. Manda separar um corte com dois metros e oitenta. E depois, depois você paga por tudo apenas quinhentos cruzeiros. Sim, ouvinte, esta é uma oferta excepcional das casas Barqui. Por apenas quinhentos cruzeiros, você compra agora um corte de tecido para sua roupa de inverno, entre as lindas e variadas padronagens em casibiras, tropicais, frescos, sarjas, todos de primeira qualidade, feitos com fio estrangeiro. Uma oportunidade desta, só vendo você pode acreditar. Assim, visite amanhã mesmo qualquer uma das casas Barqui, Avenida 100, esquina de Ouvidor e 7 de setembro 72, edifício Gengli. E lembre-se, quem compara os preços daqui e dali, acaba comprando nas casas Barqui. Somaram parte nesta audição, Aracide Almeida, Jamelão, Coro Tupi de Erasmo, Orquestra Carioca, sob direção de Carioca e o Regional de Claudio Norcruz. Agradecemos ainda a presença gentil de Hélio Rosa, irmão de Noel, que nos vem emprestando aqui sua valiosa colaboração. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente, revelando episódios ocorridos no Tempo de Noel Rosa. Aplausos